Já está tendo uma polêmica terrível, que as pessoas procurem a Secretaria de Educação em primeiro lugar para saber as informações, para depois ir para as redes sociais falar o que não deve e o que não está correto. Então, em relação aos uniformes, nós fizemos um processo licitatório. Esse processo licitatório ainda está em vigência. Então, ano passado, nós compramos uniforme, complementamos para aqueles alunos que não tinham recebido o kit e doamos, acho que, duas camisetas para os que já tinham recebido. Então, nós não compramos uniforme para ficar estocado de um ano para o outro. E esse ano, nós já fizemos o levantamento nas escolas. Eu estou aguardando ainda, acho que, duas escolas me entregar o levantamento dos alunos que ainda não possuem uniforme para que a gente possa estar efetuando a compra para ser doado aos uniformes. E, em relação aos comentários que teve, relatando que a dona Chiquinha estaria vendendo uniforme, que a diretora do Carlos Couto obrigou os pais a comprar, isso não é verdade, isso é mentira. O que a gestora da escola Cardio Almeida Couto colocou é que, geralmente, a gente doa os kits e o pai acha que só aquele não é suficiente. Aí, eles perguntam onde que eles poderiam conseguir. Aí, a gente passa o nome da dona Chiquinha, que ela vende os uniformes, mas a escola nunca obrigou nenhum pai a comprar o uniforme. Então, aqueles pais que querem ter um uniforme a mais, ele vai lá e compra, mas não que a escola obrigou. E nós temos também aqueles alunos que não têm nenhum uniforme ainda, mas esse ano vai ser entregue os uniformes. E eu quero deixar bem claro que a prefeitura, ela não tem obrigação de doar o uniforme, mas a gestão entendeu que a compra do uniforme seria bom para a gente identificar os nossos alunos. É importante a gente mencionar justamente isso que a senhora começou a sua fala dizendo. A Secretaria de Educação está de portas abertas para aquela pessoa que tem alguma dúvida e queira sanar a sua dúvida. Sim, com certeza. Todas as vezes eu coloco à disposição da população. Eu acredito que o melhor local para eles obter informações é aqui na Secretaria de Educação e não ficar com esses titicas, essas fofocaiadas em redes sociais. Ou seja, para a gente fechar, haverá distribuição de kits, haverá distribuição de uniforme, mas é tudo na questão de tempo, com algo que é, tem que ser programado. Sim, até mesmo porque a gente depende do processo licitatório. Quem já trabalhou na prefeitura sabe como que é. Não é a pessoa falar assim, eu preciso de tal coisa, hoje e amanhã já tem em mãos. Então, é tudo demanda tempo e demanda do processo. Obrigado.